Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Sandra e hoje vou mostrar a minha lili branca. Esta minha lili branca vai ser em homenagem ao meu leozinho, ao leu, leu do crochê. É um menino que faz crochê, um menino muito alegre. Fui apresentado pela Gi Andrade, que ela me apresentou. E eu simplesmente vim fazer um vídeo, fazer uma homenagem ao leu crochê. Portanto, a partir de hoje, leu, cheiro! Portanto, hoje o leu vai começar a morar no meu jardim. Portanto, o leu, em homenagem ao leu, vai ser a lili branca. Portanto, o leu, a partir de hoje, vai morar no meu jardim. Eu vou cuidar muito do meu leozinho. Vai ser o meu leozinho, o meu cheirinho. Depois, eu mostro outros vídeos, como eu vou plantar o meu leu. Eu depois também vou arranjar maneira de pôr o nome, porque as minhas flores, todas elas têm nomes. E esta flor vai ser em homenagem ao leu do crochê. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus